Olá! Nós estamos aqui mais uma vez com uma receita deliciosa. Hoje nós vamos fazer uma muqueca de peixe metida baiana, mas com a cara aqui do nosso interior de São Paulo com peixe local e com as mesmas coisas que vai na muqueca baiana e dá aquele toque nosso especial. Só para provar para você que você pode também fazer muqueca aí, mesmo que você esteja assim como nós, a 500 quilômetros do mar. Para fazer a nossa muqueca baiana adaptada ao interior de São Paulo, nós vamos usar as mesmas coisas que se usa lá, pimentão colorido, pimentão verde, pimentão amarelo, pimentão vermelho, se você não tiver todos não tem importância, tomate, cebola, leite de coco, óleo de dendê, uma pimenta dedo de moça e depois para servir nós vamos acompanhar uma farofa de banana e um arrozinho branco. Esqueci do ingrediente principal, coentro, que é que traz todo aquele frescor para o prato. E claro, o peixe. No nosso caso aqui, nós vamos usar tilápia, que é um peixe, aqui não é de mar, é regional, mas que fica muito gostoso. E tem as suas vantagens, nós vamos usar o filé. Normalmente a muqueca é feita com postas, porque o filé não tem espinho e fica um prato delicioso também para os idosos, para as crianças, para todo mundo, sem perigo. Vamos à receita? Vamos cozinhar? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer com o pimentão é tirar esse branquinho da parte de dentro, é a parte que dá ingestão. E aí E aí E aí Gente, a pimenta dedo de moça É extremamente opcional. Inclusive, você pode até usar uma mais forte se você quiser. Agora, se você tiver criança e não quiser usar, não é obrigado. Eu, inclusive, tirei a semente, que é para dar mais sabor e menos ardido na minha muqueca. E aí E aí se você não tem uma panela de barro, uma panela própria para moqueca, não tem problema nenhum. Também não tenho e faço moqueca. Você vê? Olha aí. Primeiro a gente começa com os pimentões, pois eles são mais duros, né? Aí a gente vai colocar um pouquinho de pimenta para dar sabor lá. A gente coloca, cada camada a gente coloca um pouquinho de sal e um pouquinho de cebola. Você poderia colocar o filé inteiro assim na panela? Pode. Eu vou cortar porque eu acho mais fácil na hora de fazer o prato você pegar os pedaços. Olha que maravilhosa a tilápia. Sem nenhum espinho. peixe aqui da nossa região, perfeito para a família toda, para comer melhor. A maioria das pessoas gosta de deixar o peixe num molhinho de limão, sal, tempero para pegar gosto na hora que estiver picando os legumes. Eu não gosto porque a tilápia cozinha com o salzinho, cozinha muito rápido e se você passar, você estraga. Peixe passado é horrível. Quando você deixa de molhinho no limão você já começa a curtir como se você estivesse fazendo um ceviche. Então você já cozinha o peixe. E finalmente então agora a gente vai cobrir com os tomates. Nesse momento vem aquela parte que faz toda a diferença. o azeite de dendê e leite de coco. Você viu só? Que simples, simples, simples de fazer. Se você também está aí no interior, não está perto do mar e tem um peixe de rio aí, adapta. Adapta aí para a tua região. Fica uma delícia. Vamos levar ao fogo? O coentro com certeza é um dos principais ingredientes da moqueca, mas é óbvio que tem muita gente que não gosta de coentro. Se você não gosta de coentro, não tem problema nenhum. Faça com cheiro verde. Vou fazer agora a farofinha com farinha de mandioca, coentro, cebola, um pouquinho de pimenta e azeite de dendê e banana para acompanhar. Obviamente que aí em casa você faça a sua farofa do jeito que você gosta. Pode inclusive até fazer com farinha de milho. A ideia aqui é essa, né? É aproveitar as coisas que você tem na sua região, na sua casa para fazer uma comida gostosa sem ter que se preocupar muito. Vender na frigideira cebola, pimenta dedo de moça. Gente, ó, banana. Agora é hora da farinha. Eu tô usando aqui farinha de mandioca em flocos. Olha que rapidinho, gente. Eu peguei um pedacinho ali, ó. Tá pronto. Super rápido. Foi o tempo de fazer a farofinha. E aí chega aquele momento gostoso de a gente provar o prato que a gente fez. Então vamos montar o prato. Bora provar? Olha aqui, olha. Farofinha bem gostosinha. Um pouquinho de arroz e um pedaço do peixe. Combinação maravilhosa. Delícia, gente. Pode fazer porque até quem não gosta de peixe vai gostar. Porque é muito, assim, muito, mas muito saboroso. O melhor da moqueca baiana tá aqui. Não precisa ter panela de barro, não precisa morar perto do mar. Dá pra fazer, dá pra adaptar, dá pra criar na sua cozinha. Você que está acompanhando o nosso canal, tá gostando, dá um like aqui no vídeo, se inscreva, deixe uma mensagem, peça uma receita. O nosso canal foi pensado aqui na época da quarentena pra facilitar a vida da dona de casa, do dono de casa. São receitas muito simples, mas a gente sabe que tem aí muita menina que casou, não sabe cozinhar, então é pra ajudar você. Então eu conto com os seus comentários pra fazer cada dia melhor.